David Leandro está ali atrás esperando a bola, David faz a jogada sozinho, bateu de fora da área, gol! David para o Cruzeiro! Cruzeiro Inter de Porto Alegre, logo aos 6 minutos de jogo, Luiz Fernando lança Edson lá na esquerda, ele cruza certinho para Eider marcar, Cruzeiro 1, Inter de Porto Alegre 0. Roberto Batata, camisa número 9, empata para o Cruzeiro. Olha o Kleber cara a cara com o Lauro, é Red! É do Cruzeiro! O Nilmar bateu, Fábio! Ele rolou e Ricardinho pegou de fora da área, 1 a 0. Agora vai se suceder aí uma sessão de defesas, de sorte e tudo em relação ao gol. Pô gente, o Internacional é um time que ataca, 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 mas... O gol do Dirceu Lopes, olha como carregava a bola como ele, categoria, ele fez o segundo gol do Cruzeiro. Soares levantou Gilberto! Gol! Logo depois, Edson cruzou e careca, fechou o marcador. Final, Cruzeiro 4, Inter 2. Pegou a sobra Sérgio Manuel, é pressão do Cruzeiro, chute cruzado, Sorim! Gol! Sonille! Che', 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 che, che', che', che-chê, chec cra!